Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zoom Boy. Deixa eu dar uma pitada antes que eu esqueça. Eu tô ensanguentado de novo, eu tô ensanguentado de novo, na maior parte aí. Não adianta muito, né mano? Esse modo aqui é complicado, é complicado. Vambora. Não é nenhum modo, tá? É o meu personagem. Sacanagem. Agora com mochilão top, ó. 85% de redução. Só faltou agulha, hein? Sacanagem, só faltou agulha. Tá bom. Eu acho que eu já vou... Como eu tô indo embora pra casa... Ui, eu já ia deixando o Valutec aqui, ó. Que vacilo. Aqui, mano. Esse é o Premium. Esse é o Premium. Vamos colocar ele aqui na mochila. Top. Tá? Esse é o que toca CD e tudo. Eu vou pegar aqui, ó. A jaqueta colchoada e a bala clava. Rapaz, pesa 3. Mas eu vou pegar. Tá? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu tô indo pra casa. Então eu mandei arrastar pra casa. Por que que não veio? Aí, beleza. Tá bom. Não pesei, né? Porque agora a minha força é 9. Então, tá tranquilo. Nada aqui. Nada aqui. Já passei pela casa inteira. Tem umas meias ali, mas não é meia longa, né? Se fosse meia longa, eu pegava. Meia normal, não quero não. Bora. Neblina. Tá? Calmamente. Aqui eu vou voltar pra casa agora. E lá, agora nós podemos o quê? Pensar na parte do... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que dá pra pegar esse furgão. Eu tenho que pegar o gerador, né? Mas só que o gerador que tá lá, como eu comentei no episódio passado, que tá lá no meio das casas. Aquele lá tá complicadíssimo, hein? Aquele lá tá muito complicado, aquele gerador. Eu acho que eu vou ir buscar o gerador que tá guardado lá embaixo. Lá... Eita, o que é zumbi? Lá perto daquela minha primeira casa lá. Acho que eu vou buscar ele. Meu Deus, Marcelo. Você vai passar no meio da floresta. Na neblina. Deixa eu tirar isso aqui da frente que tá me atrapalhando aí. Tira isso aqui também. Perfeito. Vamos lá. Vamos com calma. Deixa eu ver como é que tá meu condicionamento aqui. Ó. 4.400. E a força? 4.000. Beleza. XP, tá? 4.400 e 4.000 XP. Ó, os zumbis vindo de frente, ó. De frente, né? Sempre curvinha e volta de novo pro destino. Mano, essa mochila vai fazer toda a diferença daqui pra frente. Toda a diferença do mundo. 85% de redução de peso. Do que eu colocar lá dentro. É muita coisa. Tá certo que tem determinadas coisas que não dá pra pôr dentro da mochila, né? Tipo um gerador. Mas tudo bem. É por aqui o caminho? Perdi a trilha? Ih, rapaz. Ah não, tá ali a trilha. Ufa. Sai. 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 Sai, maldito. É pra cá agora, né? É. É. Aqui é aquele terreno baldio que tem do lado do bar. É isso mesmo. Show. Agora é só voltar pra casa. Eu tenho uma garrafa mais. Eu vou abrir aqui meu inventário de novo. Como é que tá a situação aqui? Tá, tem zumbi ali embaixo. Vou dar um pelezinho nele por aqui, ó. Na manha. Ok. Tá, ninguém me viu. Pula aqui. Agacha. Perfeito. Alguém me viu? Não viu. Se não viu, só subir. Safe, safe, 100%. Ai, que alívio. Ok. O que eu preciso agora? Vamos lá. Eu trouxe comida suficiente. Esse presunto aqui ainda tá fresco. Trintão de comida. O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso terminar de ler os livros de nível baixo que eu tenho aqui. Eu acho que eu não terminei ainda o de carpintaria, né? Eu terminei alguns outros, mas o de carpintaria... Ah, é. Falta ainda algumas páginas. Então, vamos ler esse de carpintaria. Botar ele pra ler aqui. Certo? Vamos acelerar aqui o jogo. Tá neblina lá fora. Eu não vou sair na neblina por aí vacilando. Aproveitar que eu tenho comida aqui de sobra, né? Tá tranquilo. Aí, boa. Vai dar sono. Pode. Eu vou deixar ele terminar de ler, tá? Esse aqui eu vou deixar ele terminar de ler. Dá uma fominha. Quando a fome bater 70 aqui, eu posso comer esse presuntão inteiro, né? Quando a fome bater 70. Ele não vai estragar até lá. Deixa eu ver. Terminei de ler o livro de carpintaria. O de engenharia nível 1 eu já li. Engenharia elétrica. Cadê o de costura? Deixa eu soltar aqui no chão aqui a balaclava. A bolsa de viagem. Depois a gente pode usar pra transportar itens, né? Do lado pro outro. A jaqueta. O que mais? Cerveja pode deixar aqui também. Lata de feijão. Refrigerante pode deixar aqui. Pé de cabra pode deixar aqui. O rádio também. Sabão também. Tá. Salgadinho. O chá vai ficar comigo. Lápis. Feijão. Vai pro chão. Bourbon. Vai pro chão também. Beleza, Marcelo. Aí, ó. 6.3. Tem muito espaço agora pra carregar a lute. Cadê os outros livros? Eu não tinha um livro de agricultura aqui? Cadê o livro? Esse aqui é de costura. Falta ler ele também. Já vamos ler também agora. Acelera. Ih, deu sede. Tá. Primeiro estágio da sede. Dá pra ignorar. Dá fome. Eu vou entrar agora ali, ó. 75, 74. Presunto fresco ainda. 72, 71. Pronto. Já posso comer o presunto. Come tudo. Come tudo. 5 da tarde. Comi tudo. Preciso de água, né? Acho que tem uma água ainda aqui, viu? Essa aqui é uma área muito safe pra mim. Acho que não tem água aqui, não. Não, aqui já acabou mesmo. Uma panela guardada que eu poderia ter deixado lá do lado de fora pegando água. Mas água não é problema, tá? Porque eu tenho um rio aqui perto. E aqui ainda tem água? Acho que não. Acho que aqui eu já peguei tudo também. Nada. Nada. É só lá embaixo mesmo. Ó o livro de agricultura aqui, ó. Nível 1. Preciso ler também. Só li 15 páginas. Já já a gente vai ler. Deixa eu só ir pegar uma água lá. Eu tô em processo de aprendizado hoje. Hoje eu tô nerdola. Desce aqui. Tá? Se não tiver água nesse banheiro, tem água ali na cozinha ainda. Vamos lá. Beber. E encher. Ih, acabou. Acabou. Nem deu pra beber água direito. E aí, meu chapa no Kengo. Não olha não. Não olha pra trás não. Vacilei, né? Vacilei. Vacilei. Chamando a atenção. Ok. Agora sim. Beber. Aqui eu nem mexi nessa água aqui. Vamos encher tudo. Pia industrial. Brabo. Aí, enchi duas garrafas d'água. E aí, meu filho. O que a gente chamou aqui? Pera aí. Tô muito cansado. Aí, boa. Crítico. Uh! Da onde você veio, minha filha? Fica aí. E as costas? Como é que tá? Ok. Da onde essa cidadã veio? Perfeito. Garfo de jardinagem. Eu vou jogar esse garfo de jardinagem pra dentro da mochila. Depois a gente vai usar ele. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Da onde ela veio, mano? Da onde ela veio? A minha sorte foi que eu tava batendo no outro zumbi. E ela entrou na frente bem na hora de mudar o hit. Isso aqui tá uma zona bonita, hein? Esse chão aqui. Eita! Vamos lá. Vamos... 6h20. Vamos terminar de ler o livro de costura. E depois eu leio o de agricultura. Quero já ficar com todos esses livros. Lidos já. O presunto não já era, né? Já comi. Então não vai ter problema mais dele estragar. Perdeu um presuntão? Tá maluco? Perdeu um presuntão, mano? Nem ferrando. Bem alimentado. Tranquilão. Tô de boa. 9h20. Livro de costura. Caramba, até que eu parei pra ler esses livros, hein? Agora eu só preciso upar, né? Os níveis. Beleza. Livro de costura já foi. Cadê o de agricultura? Tá aqui, ó. Joga fora. Livro de agricultura agora. Ler. Ixi, o de agricultura vai demorar um pouco, hein? Fazer um cortezinho aqui. Ok? Tivemos um problema técnico aqui. O problema técnico é que eu fiquei completamente sem água mesmo agora, né? Eu acabei com a água da pia lá de baixo. Acabei com a água da pia aqui de cima. Mas tem água no galpão aqui ao lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir. Dormir pra deixar amanhecer. Não, não dorme não. Ai, já foi. Era pra ter feito exercício antes de dormir. Perdi todo esse fôlego aqui, ó. Agora então você é mim, Max, Marcelo. Então, é. Agora eu posso ser, né? Agora eu posso ser. Porra. O que eu posso comer aqui? Amassar o feijão. E aí, dá igual a 1. Beleza. Joga fora. Tá. Deixa eu ir lá buscar água. Eu não consigo terminar. Faça a leitura aí. Como é que tá aqui a situação? É arriscado descer assim, né? Mas eu acho que tá tranquilo lá fora. Tô tranquilo, tá tranquilo. 11 da manhã. O que eu tô carregando aqui de garrafa vazia? Ah, eu tenho água aqui cheia, pô. Eu e o Marcelo. Aí não, pô. Aí você passa vergonha, mano. Você tá com a garrafa cheia d'água. Volta de novo, cão arrependido. Ok, voltando. Tá. Terminar esse livro de agricultura. Cadê ele? Costura? Cadê o de agricultura? Larguei aqui, né? Mano, se não for assim, você acaba não lendo os livros, tá? Se você não pegar pra ler, se você tentar ficar nesse negocinho de Ah, vou ler uma horinha aqui, uma horinha ali. É complicado. Eu tenho bastante cerveja. Não, lata de cerveja. Cadê a cerveja? Aqui, ó. Duas latas de cerveja e uma de refrigerante. Duas da tarde. Duas e dez. Duas e vinte. Duas e meia. Duas e quarenta. Sono bateu. Limba. Beleza. Vamos... Leu tudo, né? Beleza. Vamos ver como é que tá minhas habilidades aqui agora. Nice, ó. Só falta o de culinária. Primeiros socorros. E mecânica. O mecânica era importantíssimo ter já, hein? Se eu tivesse já o de mecânica, eu já começava a depenar esses carros tudo aí fora. Mas começar a treinar mecânica sem ler o livro é complicado. E eu acho que eu deixei livro de mecânica pra trás. Lá naquelas casas que eu fui lá no meio. Como é que tá minha garrafa d'água? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora, então. Eu já li tudo que tinha pra ler. Deixa eu fazer os exercícios de hoje. Warpiece. Regularidade top. Vai. Amassa. Isso, garoto. Porque você precisa dormir, né? Pra sair. Vai, mano. Aí. Dormir. Não dormiu quase nada. Então, manda mais um exercício em cima. Vai, vai. Aí eu tô com a mochila aqui. Eu posso me machucar. Deixa eu colocar a mochila no chão. E dorme de novo. Nessa regularidade vai dar bom, hein? Tá tranquilão. Tô upando bem. Acordei uma hora da manhã. Sacanagem. Beleza. Seis da manhã. Um pouco de dor. Deixa eu pitar. Beleza. Cadê meu mochilão? Pai nas costas. Deixa eu despejar o que tem nessa garrafa d'água. Na garrafa vazia. Porque é ela que é a favoritada, né? Ué, não despejou? Eita pompa. Pera aí. Queria despejar essa nessa. Então, não tem... Bom, as duas vão ficar vazias já já. É... Um pouquinho de dor dos exercícios, mas já já passa. Deixa eu amassar aqui um calmante. Que a gente vai agora do lado de fora. Eu tenho pra comer aqui. No chão. Besteira tomar a cerveja pra sair, né? Tem um refrizeco. 60 de sede. Isso aqui é bom pro desespero, né? Hora do desespero. Da sede. Ok. Amassar esse salgadinho. Garfo de jardinagem pode ficar aqui. Tomar um antidepressivo. Beleza. Bora. Vamos lá. Pé de cabra na mão. Qual que é a minha ideia? Deixa eu pegar essa garrafinha vazia aqui. Né? Que agora a gente vai buscar a gasolina. Tão esperada a gasolina. Puxa pra cá. Puxa pra mão principal, que senão ele vai ter que puxar lá de dentro, né? Aí, ó. Duas garrafas vazias. Tem lá dois pontos de... De... De gasolina naquele carro lá. Tá? Esses dois pontos que a gente tá indo atrás agora. Que eu posso ir em pé aqui. É garantidaço. Olha o que é cinza de zumbi, mano. No chão. Já vi um zumbi ali. Eu tô meio calmante, né? Tomei. Por isso que eu não tô em pânico. Menos 14 a temperatura, Marcelo. Menos 14. Vai brincando. Vai. Toma. Ok. Menos 14. Eu vi alguma temperatura mais baixa que isso? Acho que eu não vi não, hein? Nessa série, acho que eu não vi não. Menos 14. Ainda com vento... Vixe, vento desconfortável. Eita. Ah, eu tô vindo aqui buscar a gasolina. A gente vai pegar a gasolina e vai botar no carro. Tranquilo. Toma. Beleza. O que mais? Ok, mais gente ali. Pode vir, gente. Tem zumbi aqui dentro? Aparentemente não, né? Mas eles quebraram essa porta aqui, ó. Tá. Já voltou ao normal ali. Minha temperatura tá voltando, ó. Vai. Vai. Próximo. Toma. Cai aí. Não mandei levantar. E não mandei levantar. Tranquilo. Dominado. Ih, cheio de zumbi lá perto do carro, ó. É esse carrinho aqui que tem gasolina. Hum. Hum. Vou agachar aqui, ó. Tá na hora de agachar. Vamos lá. Toma. 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 Primeiro estágio. Tô ansioso só, né? Morreu. Vale a pena desmontar o relógio. Desmontar rapidinho. Olha lá. Desmontar rapidinho. E eu vou ganhando experiência em eletrônica. Tá. Estão parados ali embaixo. Não me viro. Cadê? Cadê aqui, ó. Retirar gasolina. Encher tudo. Vai, mano. Beleza. Porra, tia. Não faz isso comigo, não. Acho que não deu tempo de puxar toda a gasolina. Nossa! O que é isso? Comitê de boas-vindas? Ninguém me avisou, hein? Tinha festa? Tá. Eu vou ter que fazer a limpa. Cai. Tô fortão. Podia tomar um calmante. Aí, boa. Hum. Tá. Tá. Beleza. Beleza. Corridinha. Deixa eu tomar um calmante aqui. Só pra aumentar meu dano de volta. Aí não, né, Marcelo? Porra. Aí você passa vergonha feio. Aí. Beleza. Meu dano voltou ao normal. Toma. 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 Fica em cima dele. Fica em cima dele. O cara levantou o caminho em cima dele, hein? Eu vi. Perfeito. Dá uma pausa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de bom nele. Se pode ter. Não. De volta pra... Pra gasolina. Caramba, mano. O zumbi, você viu? Tava de boa. Tranquilo. Daqui a pouco. Parece uma patota de zumbi. Abridor de... Não, não, não. Sai. Fazer lança, né? Não. Não. Bora. Aqui também não tem nada. Tá. Agora tá safe. Vamos lá. Adicionar gasolina. Não. Eu quero pegar a gasolina. Ué? Já peguei tudo? Eu tinha pego tudo. Quanto gasolina deu? Aí, mano. Uma garrafa e mais da metade da outra. Vamos ver esse carro aqui. Já que eu tô aqui, né? Eu não lembro se ele tinha gasolina também. Isso. Fica de costa pras árvores. F2. Tem nada de gasolina. Ok. Bora. Voltar pro carro. Reabastecer. Eu tinha alguma coisa pra pegar aqui? Eu não lembro. Putz. O pior é que eu acho que tem umas sementes aqui. Como eu tenho comida agora, eu poderia começar uma horta aqui em cima, né? Eu tenho todo o material pra começar uma horta na parte superior. Temperatura tá bem baixa. Eu tenho todo o equipamento pra isso. Machadinha, tábuas, prego, bomba. Eita pomba. De onde vocês vieram, mano? Que isso? Ih, tem mais zumbi aqui, né? Deu ruim. Deu ruim. Passar por aqui. Na manha. Fica em pé. E corre. Corre. Run. Tá. Vamos abastecer agora o veículo aqui. Adicionar tudo. Vai, mano. Beleza? Tenho a chave. Adentrei. Abri o mapa. E pausei. Vamos lá. Com muita calma agora. Aqui tem o gerador. Certo? Mas, mano, é uma região complicada. Uma região complicada. Essas casas aqui eu ainda não fui. Por isso que elas estão sem o X. Essas quatro casas aqui eu ainda não fui. Essas casas eu não marquei o X, mas eu fui nessas daqui. Essa daqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Essas quatro já foi. Essa aqui também, né? Não, essa não foi. Essa aqui é fora da cerca. Não. Essa foi. Essas duas aqui. Ih, eu tô sem borracha, mas tá errado. Essas duas aqui eu não fui, não. Vou marcar com outra coisa por cima. Aí, beleza. Eu fui nessas três aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui agora. A gente tem um gerador aqui. E a gente tem um geradorzinho aqui do lado de onde é a minha base mesmo. É entre aspas, né? Base mesmo, entre aspas, aí gigantescas. Mas essa casa aqui eu não fui. Então, eu acho que é viável, sim, tá? Pegar esse furgão. Descer até a minha base principal lá. Pegar o gerador, que tá aqui. Né? Dar uma descansada lá na base. Tem uns livros lá, se eu não me engano. Eu larguei uns livros lá pra trás. E passar nessa casa aqui pra pegar a comida que tem nessa casa aqui. E talvez passar aqui, ó. Nesse... O que é isso aqui? É um galpão, não é? Hum, acho que isso aqui é abandonado. Acho que isso aqui é abandonado. Isso aqui é a linha do trem, né? É. Isso aqui é a linha do trem. Vai embora, ó. Eu acho que vale a pena, tá? Porque esse daqui tá complicado, ó. E aí, qual seria o caminho que eu pegaria pra chegar até lá? Será que eu consigo passar com o furgão por aqui? Tá, vamos tentar. Vamos lá. Tudo certo? Bora. Liga o carro e vamos. Vai. Ligou? Bora. Vamos lá. Dá pra fumar dentro do carro? Claro, né? Não já se viu dirigir e não fumar. Tá? Que mundo você vive, Marcelo. Beleza, vambora. Ô, deu bastante gasolina, hein? Mas não tem jeito, tá? Eu taco essa gasolina no carro e não ter... É... Gasolina no gerador. Ô, eu pensei que ia ter mais zumbi aqui nessa área. Qualquer coisa eu pego o gerador. Hum, não. Não pego, não. Hum, não pego, não. Meu Deus do céu. Ok, peraí que dá pra passar. Eu trago ele pra cá e depois eu dou o Pelé aqui, ó. Muito bom. Certo? Agora eu viro pra cá. Muito bom, hein, Marcelo? É que também eu sou domingueiro, né? Eu tenho traço de domingueiro, então eu dirijo muito lento. Ah, ah... Aí não. Aí não. Como é que eu vou passar ali agora? Muitos zumbis por aqui, ó. Isso. Só não pegar os zumbis pela frente que... Dá bom. Certo. O problema é os zumbis pararem na frente. Aí azedou. O interessante é que essa quantidade baixa de gasolina que eu consegui... É... Me tirou da reserva, né? Porque não tá vermelho ali o tanque. Hum, hum, hum. Olé! Vai, 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 vai. Só vai. Só vai, só vai. Ignora. Aí. Ok. Saí da área de alta densidade e vim pra área... É aqui? Não. Putz, é aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui mesmo. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que desligar o carro. Sair do carro. Não é aqui? Putz, acho que não é aqui não, hein? Putz, era ali embaixo, ó. Era aqui, ó. Era na próxima. Nossa! Que cagada que eu fiz. É aqui que tá o gerador, ó. Aqui onde eu larguei um monte de tranqueira. Tá. Sem água. Fazer o seguinte. Meu carro tá tranquilo. Lá onde eu deixei, eu desliguei ele. Não deixei ele ligado. Deixa eu passar por dentro dessa casa aqui. Encher minha garrafa d'água. Tem zumbi aqui? Encher a garrafa d'água. Ah, meu filho. Rapidão. Ok. Meu esconderijo, ele fica pra cá. Meu esconderijo. Ah, meu Deus. É aqui, ó. Eu tô tranquilo, tá? O meu carro tá seguro ali. O gerador tá ali dentro. Posso vir pra cá tranquilo? Eu quero dar uma olhada como é que tá aqui essa casa. Porque eu larguei ela praticamente intacta. Alguém me seguiu? Opa, tem zumbi aqui, ó. Olá, meu chapa. Tô cansado. Ó, o cara tá com a lança ali, ó. Vai, mano. Vai, mano. Ok. Ok. Tá, é que eu tô cansado. O problema é que eu tô cansado. O maior problema aqui é que eu tô cansado. Vamos tentar. Cansado e em pânico, né? Deixa eu dar um calmante aqui. Que aí eu lido melhor com essa situação. Só tem os três. Não, tem mais um. Agora são quatro. É, agora zedou. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tando cansado é complicado. Deixa eu só o pânico baixar. Eu tô no segundo penúltimo estágio ali do cansaço. Vamos ver se melhorou o meu dano. Melhorou. 64. Foi crítico, né? Mas tá bom. Dá pra enfrentar já. Aí, boa. Caiu. Beleza. Caiu. Beleza. Morreu. Opa. Fiquei em cima dele. Nice. Boa. Aí. Tá vendo? Só foi baixar o pânico. Basta. Basta. Aí, fica em cima dela. Show. Beleza. Toma. Toma. Morre. Beleza. Tão vendo como é importantíssimo andar com calmantes? Vou pausar aqui. Vamos ver o que esses caras têm. Brinco de esmeralda. Uau. Vai resolver todos os meus problemas no jogo. Esse aqui é uma lança. Lança com a faca de manteiga. E tá boa a lança, hein? Dá pra equipar essa aqui de buenas. Equipa aí nas duas mãos. Perfeito. Show. Guarda essa garrafa. Guarda a garrafa vazia aqui dentro da mochila. E vamos dar uma descansada aqui na casa. Porque eu quero lutear aquela casa de baixo no próximo episódio. Furgão tá garantido. Fechar aqui. Beleza. Beber uma água. Encher minha garrafa d'água. Duas garrafas d'água? Não quero encher só essa. Essa tá com água também? Pronto. Agora sim. Encher minha garrafa d'água. Aí. O que tinha de livro aqui que eu tinha deixado? Eu lembro que eu tinha deixado. Ó, mecânica. Sabia? Sabia, pô. Não tô maluco. Livro de mecânica. Tinha mais alguma coisa que eu deixei no armário. Cadê o armário? Aqui, ó. Martelo. Não, era só isso mesmo. Beleza, galera. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou lutear aquela casa ali debaixo ali. E talvez ir naquele depósito ali na lateral lá. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí